Concordo inteiramente com o caso, principalmente na parte que desrespeita o general, os marcadores. Opa! Opa! Fechou o tempo. Neymar tomou um soco, ele foi tomar satisfação. Foi tomar satisfação ali. Tomou um soco, o Marcelo apareceu. Chamo o Neymar, cartão amarelo. E aí, só isso? Pesa, vai lá. Vai lá os dois discutindo. Toma empurrão. O Neymar deixou o corpo cair, o Marcelo tá vendo, o Marcelo já chegou lá, já foi o primeiro a dar de volta. Arnaldo, César, Coelho. Era pra vermelho, só que amarelo tá bom, como é que fica? Era vermelho pros dois. O Neymar deu primeiro, depois o outro revidou. Enfim, o ato amarelou. Ele experimenta a pena discordar de você. O Neymar não deu, ele foi reclamar. E o jogador veio pra cima, ele botou a mão pra que ele não chegasse, o outro empurrou o peito dele. Era a imagem do fundo. Ele vai dar, olha lá, ele deu nas costas, ele deu um tapa nas costas do adversário. E depois ele vai lá e ofende o adversário, aí é que ele é empurrado. Houve um ato de hostilidade, diz que podia ter dado vermelho pros dois. Tchau.